Boa tarde, nós estamos a beber com criativa Com criar, com, com criar Onde está a saúde? Fiquei doida Fazer junto, fazer muitos, fazer todos O que você acha do vinho? A gente boa, simpática e sem vergonha Hoje eu não tenho mais cinema Com criar, com, com criar Trabalho inteiro comigo Nós somos a TV Co-Creativa Notícia E o cinema, também Com criar, com, com criar Um recado para toda a humanidade Todo mundo vem feliz, faz sempre